Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é o terceiro episodio do Flash Buds Plus, que é o Alfa Rock Cortez com a corante que acessa a série pra vocês que eu exploro tão like ai e antes de colocar, se inscreva no meu canal de trafiação, desde o filho de suraca Chega de enrolação, vamos sem trafia Já que a pista ficou rica aqui, mas para lá Eu percebi que meus irmãos tiveram algum problema com você, meu pequeno amigo Orang mas eu não tenho certeza de porquê Hum, está ficando quente aqui? É seguro de usar aquele fur? Parece flabável Nesse fim, você vai enfrecar o Pyro O elemento com fogo Calar Último episódio foi o Balwars, não me engano Não Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Muita força de invasão, Mikoka! Ah! Aqui, amor, você cai em cima aí! Ah, não! Você tem que ter que ver! Você tem que ter que ver! Você tem que ter que ver! Não é? Não, não é? Não é? Tchau. Toca até a próxima fase! Ah, vai tirar a minha água! Não vai sentir! Tchau, 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 tchau! Pouca merda! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Eu acho que você está meio close to set points ali galera Essa vez eu não preciso nem preocupar, passei com o set point Errou É um R.I.M.O.K Hmm... Eu já vi isso, galera! Fugou! Não vai ser que eu fique pra cá, só tá acima! Eu vou querer que faça ele! Não, mei! Não se diga, velho! Eu vou correr em troca de ali! Vamos lá. Boca merda, venha no final com a fase! Conseguimos! Corra pra casa com a fase! Eu não sou bom nessa fase aqui, galera! Viram, né? Eu só passo aqui, que eu falo tudo, eu sou bom! Eu só passo aqui, que eu falo tudo, eu sou bom! Não sei o que pode! Espera aí, que eu vá com a fase aqui, que eu ia ficar! Se eu não tivesse conseguido passar a cara de currícula, galera! Não é que eu falo tudo! Eu é louco, te viado é tão forte! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. pra ser mais só... Dois mil anos depois... Qual a graça vai cair, Bruce? Ai não! Sai que vai no fundo! Finalmente! E aí Conseguimos também os 4 perigados que terá no prédio do Undisput Warkt, galera! I'm beginning to question the value of your super weapon! I don't need another mask, though. I can take this Crash Punk out with my metal arm tied behind my back! Oh, Crunch! Stop being silly! Uka, he will use the elemental masks. No need for you to lose any beauty sleep. E quem é isso, galera? Vou terminar esse episódio por aqui até que eu ia passar uma fala pra ficar aqui com outro munco, galera! Mas... Como o vídeo ficou longe por causa do boss aqui que eu não vou fazer, tá? Vai ficar pro próximo episódio! E eu espero que um vai ser o último munco aqui, tá? Então é isso! Se gostaram, deixe seu vídeo, deixe seu like! Se não for inscrito, se inscreva no canal! Tchau, tchau!